Você vai ver nesta edição do MG Record, gritaria e confusão na região central de Governador Valadares, onde um homem não queria entregar o filho para a mãe. Vários militares foram até o local para resolver a situação. Transporte ilegal, Polícia Civil prende mulher de 19 anos com barras de maconha dentro de um ônibus de viagem na região Nordeste Mineira. Confirmado, morador de Mantena, internado no estado do Espírito Santo, está com o vírus da raiva. Ele teria sido infectado por um bezerro que foi sacrificado e incinerado. No Vale do Aço, Polícia e Ministério Público começam a desvendar o assassinato da mulher de 32 anos no bairro Bom Retiro, em Patinga. Vingança pode ter sido a motivação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook, facebook.com.br TV Leste. MG Record